Olá, meu nome é Jordana, hoje estou aqui para falar um pouquinho de Morro Agudo de Goiás. Bem amigos, Morro Agudo de Goiás é uma encantadora cidade situada no coração do estado de Goiás, Brasil. Com uma história que remonta aos primórdios da colonização do país, essa pequena localidade guarda consigo uma riqueza cultural e um charme peculiar. No início, Morro Agudo de Goiás era apenas uma modesta vila, cuja economia se baseava principalmente na agricultura de subsistência. Os primeiros moradores, bravos desbravadores, se dedicavam ao cultivo de alimentos básicos e à criação de animais para sustentar suas famílias. Ao longo do tempo, a cidade começou a prosperar e expandir suas atividades econômicas. As terras férteis da região foram aproveitadas para o plantio de grãos, como milho e feijão, além do cultivo de produtos como mandioca e banana. A pecuária também ganhou espaço, com a criação de bovinos e suínos. A comunidade de Morro Agudo de Goiás cresceu e se desenvolveu, criando laços de solidariedade e cooperação entre seus habitantes. A cidade se tornou conhecida por suas festividades animadas, onde as tradições locais eram celebradas com música, dança e comida típica. Com o passar dos anos, Morro Agudo de Goiás ganhou reconhecimento regional e se tornou um importante polo agrícola e pecuário. Suas paisagens bucólicas e suas fazendas encantadoras atraem turistas em busca de tranquilidade e contato com a natureza exuberante do Cerrado Goiano. Hoje, Morro Agudo de Goiás mantém seu espírito acolhedor e sua essência rural, ao mesmo tempo em que abraça o progresso e a modernidade. A cidade conta com infraestrutura adequada para atender às necessidades de sua população e dos visitantes que chegam em busca de sua beleza singular. Bem amigos, espero que tenham gostado dessa breve história sobre Morro Agudo de Goiás. Essa cidade encantadora e cheia de tradições é um verdadeiro tesouro escondido no interior de Goiás. Não se esqueçam de se inscrever no canal para acompanhar mais histórias fascinantes como essa. Até o próximo vídeo.